Agora, família, o assunto é sério e nós vamos ver a entrevista que o Root deu a Ashley Kang. Deixa eu me inscrever aqui no canal dela. Ela está entrevistando alguns jogadores. Ela entrevistou o Croc, eu acho, e agora entrevistou o Root. E palavras fortes já, hein, mano? Tô apenas um estrangeiro que veio ao Brasil pra jogar LoL e só joguei videogame. Palavras fortes. Já deixo aqui aquele salvezinho para o Yotobas e bora que dá, lê. Ah, F som. Espera, pronto. Melhorou agora. Calma, manda aqui daqui um pouquinho, ouço. Beixa atenção porque tem legenda. Então, como eu tenho, é muito obrigado. Eu estava lá no Brasil, eu mostro que o Root deu a liga no Brasil, e eu acho que o Root deu a liga no Brasil, e eu acho que o Root deu a liga no Brasil. Eu acho que o Root deu a liga no Brasil, porque eu acho que o Root deu a liga no Brasil. Eu acho que o Root deu a liga no Brasil. Eu acho que o Root deu a liga no Brasil, e eu acho que isso não é mais legal. Mas ela manda muito bem, viu? Nós perguntamos, eu amo ela. Ela não é 100%, tá? Porque está traduzida do coreano para português. Aqui, por exemplo, pensei que íamos perder hoje. Pensei que não iríamos perder hoje, porque pensei que estávamos melhores, possivelmente, entendeu? Hum. Fatal한 느낌, então, eu acho que eu acho que foi muito melhor. Ah, né. Fatal한 느낌. O que você está falando de novo? Crock 선수 e também entrevistei, os dois estrangeiros na tela de ccrim foi muito bom. O que você tem que ver com o bcs, o que você tem que ver com o bcs, o que você tem que ver com o bcs, a gente tem que ver com a ccrim, com a ccrim foi um perdido, e a cara do jogo, Eu acho que era algo que estava bem. Eu acho que era uma coisa que estava fazendo isso. Eu acho que eu estava fazendo isso antes, mas não conseguiça. Eu acho que era muito bom. Eu acho que era um pouco mais triste. A competição do joguinho, eu acho que é um jogo de coli de coli que foi um jogo de coli, não foi um jogo de coli? Eu acho que era o mesmo. Eu acho que é um tempo que não estava me impressionado. A segunda parte do jogo foi o tempo que não estava mais forte, mas eu acho que não estava mais forte. Como você fez esse resultado? Você tem que ter um tempo que não está bem, que não está bem, que não está bem. Tem que ter uma razão de razão? Eu acho que você pode me fazer isso mesmo. Mano, o... o Ruich, ele deve estar com muita vergonha, muito vergonha. Pode ver que ele nem olha Tipo para frente, ele só está olhando para baixo Tá ligado? Ele deve estar cujo de fuma Puta merda É um walk of shame e by source Isso daqui viu Eu acho que tem visto O Brasil 팬들이 특히 이번에 결과에 대해서 많은 희망을 걸었잖아요 E 부분이 아쉬울 수도 있고 다양한 게 있을 수 있겠네요 Eu acho que o Brasil 팬들 Eu acho que é muito importante Acho que 이번에 되게 잘해가지고 뭔가 일단은 minor 지역은 이기고 이제 major 지역이랑 되게 안 밀리는 느낌으로 하고 싶었거든요 그 경기력을 보여주고 싶었는데 vencer contra a Marines 되게 homo하고 일단 죄송합니다 enfrentar a Fenerik 저희가 이제 팀적으로 é exatamente isso daqui que eu falei tá ligado? teve uma pessoa do chat comentou que nós do do Ilia tentamos vender muito peixe o sonho de nós irmos bem lá fora nem é a gente nem espera na verdade o que a gente quer é que os nossos jogadores façam o dever de casa vencer contra o time podre que é a Marines né e perder contra a Fenerik jogando legal de boa eu tô eu tô ok vocês estão ok quanto a isso? porque óbvio a gente vai ter o sonho deles vencerem deles bazucarem mandarem bem mas é o deverzinho de casa vence contra a Marines vence contra não sei LLA e pede contra EU pede contra NA pede contra China pede contra Coreia beleza tá ligado? pede contra 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 Eu tinha comentado que essa música estava começando, ela deve ser bem antiga, na verdade, o Invei é uma mentira, né? E ela entrevista muito bem, né, cara? Eu acho que tem muito muito gostoso, então, tem muito gostoso, né? Na verdade, todos os outros muito amados, né? Se você me enviar um bairro para um sede, eu acho que vocês podem enviar um bairro para o sede, ou também, se pode enviar um bairro para o sede. Se você quer falar de brasileiro para um sede para uma palavra para o sede? Eu acho que é muito importante. Certo? Bom, no ano passado, no ano passado, no ano passado, nem se aslegais estavam sendo em seguro. Primeiro do país razão e mais de minores, do país da área. Agora eu espero que eu não .. Mas em né. Mas em né. Mas em topa no PPJ é tudo de que eu ganhei. Eu estava na época de grande barrigia do Brasil. Eu tive que ter sido um poder de uma concorso em torno. Aí eu tive uma boa prosperidade. Mano, ele tá Caralho Tipo Eu tô lunático ou vocês também estão percebendo Claramente o incômodo Desconforto, a vergonha Do Root, tá ligado Tipo, ele claramente sentiu Muito, entendeu Ele sentiu muito a parada A forma que ele tá olhando, falando Tá ligado Ele com certeza é tímido, guys Mas eu acho que assim Eu não sei Colocar exatamente com palavras, mas Eu senti ele muito triste, muito desconfortável Muito sentido Do Root 선수로 볼 수 있을까요? 앞으로도 저는 좀 더 좋은 모습 보여주면서 발전할 수 있도록 열심히 할 것 같고요 저는 이제 라우드에서 브라질 팀에서 다음에도 이런 기회가 있으면 Eita Team적으로 잘하는 모습 Eita Se eu tiver uma outra chance Como essa Na Laud Ou em outro time Do CBLOL Eita Rapaz Eita Rapaz Seja bem-vindo Seja bem-vindo a Root Ele só Ele só deve estar muito mal E claro Isso daí é de acordo com cada um Por exemplo O robô Perdão Quando eles perderam Ele postou uma foto com o Zeus Foi antes Ou depois de perder? Pelo que vocês comentaram Foi depois de perder O robô Ele reagiu assim Mas tranquilo Vamos dizer O Root Já está aqui Péssimo Mandando Muito triste Enfim Eu não estou dizendo Que é certo ou errado Eles perderam Performaram mal Por mim Eles façam o que quiserem Depois Entendeu Porque O Kivali Era lá Era no palco Depois Tanto faz Tanto fez Acho que não tem certo ou errado O que eu quero dizer só É que O Root Deve estar se cobrando Muito mais Deve estar muito Pior Entendeu Quanto você me dá E aí E aí O que vocês acharam e sentíram Quero a opinião de todos vocês É, nossa, complicado, né Imagina a Laude Vence o CBLOL próximo split E representa a gente no Mundial Olha o climinha péssimo que fica Olha o climinha, horrorível Que fica Complicado, né Tá bom, tá bom Eu senti um clima de despedida dele Eu acho que não Eu acho que é impossível eles saírem Do CBLOL Hoje, porque repara, mano Que assim, o croc Ele possivelmente vai parar Em 2025, né Então, eu acho que o ciclo Da Laude se fecha Quando o croc sair Aí deve sair o croc e o root Saca? Não que o ciclo dela se feche E pare de vencer Ou alguma coisa assim, não O que eu quero dizer é, se fecha o ciclo dessa Lineup, entendeu? Dessa lineup Aí talvez a base deles sejam apenas Tinoos e robô E daí eles veem o que eles farão depois E daí vem a profecia Laude Carioca E paramos aqui E aí E aí